Oi, tudo bem? Não, calma, tá meio perdido aí, até me olhou com a cara de assustado, mas sim, aqui é onde a gente conserta lentes de celular, de câmera, de diversas coisas, o que você preferir. Sim, depende da marca, né? Também, nós consertamos alguns tipos, mas essa marca é bem desconhecida, hein? Nunca nem ouvi falar, não? Ah, sim, isso eu conheço, você trouxe? Posso dar uma olhada? Como é que você quer vir? Ah, trouxe, né? Tá bom, deixa eu ver. Posso ver? Eu já trabalhei somente uma vez com esse tipo de aparelho aqui, mas eu vou tentar da meu jeito e no final de tudo, eu te dou o valor exato, tá bom? Na verdade, não sou eu que dou o valor, você não paga pra mim, eu dou o valor pro caixa e ele te passa. Tudo bem? Não, eu não sou maluca, eu sei fazer isso, eu estudei em Ravage pra poder fazer isso. Claro, eu só tô no Rio de Janeiro de passagem só, porque eu gosto da cidade, mas eu não sou daqui não, sou dos Estados Unidos. Tá, ó, você pode dar uma voltinha e tal, depois você passa aqui, ó, tranquilamente, tá bom? Sim, pode confiar, sou profissional. Não tem eu, não tem eu comigo. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Confia? Confia? Então, ó, eu vou te dar um papelzinho. E aí, só você me procurar, tá bom? Tchau, 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 tchau. Deixa eu dar uma olhada aqui nessa tela. Cara, ele quebrou a tela e a câmera. Meu Deus, sou adolescente hoje em dia. Ainda bem que eu não sou adolescente. Tenho 18 anos. Acho que vai ser preciso fazer uma coisa bem pesada aqui. Já trabalhei com isso. Ah, calma. Eu vou dar uma limpeza primeiro. Só pra tirar essa poeira feia que tá aí, em toda a tela. Agora, olha só... Não vou acabar com isso aí. Nossa, tanta poeira é essa, meu pai? É, aqui, câmera. É, eu acho que já tá bom. Agora eu vou usar alguns materiais que eu estou falando comigo mesma. Não tem ninguém aqui que eu vou falar. Primeiro eu preciso abrir. Será que sobra que isso aqui fica bem radical? Não, acho que é muito trástico, né? Preciso abrir. Com um negócio desse, não. Só se precisar, eu vou usando as minhas ferramentas. Não tem ninguém aqui. Tá bom. Essas minhas ferramentas são bem estranhas Eu tô falando comigo sozinha Tá bom, eu tenho que colocar assim ó, pra eu conseguir usar Ajuda Vem cá Vou dar só uma bretinha aqui Aqui no meio Pronto, 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 pronto Eu tô achando que essa câmera não tá pegando sujeira no sistema Vou dar uma faredona aqui Toed, 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 toed. . 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 Toc, 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 toc Tic, tic Ok, sim Olha a outra peça aqui pra abrir O parafuso daqui é estranho Eu acho que dá pra abrir com essa Tá, eu acho que vai ter certo Só que Tá, eu acho que vai ter certo Tá, eu acho que vai ter certo Tá bom, deixa eu visitar Só essa primeira parte Que negócio difícil Imagina entregar o produto do cliente toda perto Você é despedida Agora só pra finalizar um pouquinho Tá, eu acho que vai ter certo Tá, eu acho que vai ter certo É muito bom Já a segunda parte E acabou É aqui, ó Acho que vai ter certo Acho que vai ter certo Acho que eu fiz Não precisei nem usar esse daqui Quem sabe pra outra ocasião Mas tá bom Qual é a mesma coisa? Qual é a mesma ferramenta? Tá, eu acho que vai ter certo Tá, eu acho que vai ter certo Oi 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 senhor Oi senhor É, só eu É, eu fiz o atendimento da câmera Então O problema mesmo Era que tava muito sujo por dentro do sistema Eu tive que abrir as duas Os dois compartimentos Da sua câmera E limpar A sua câmera, a sua tela Porque é um conjunto Tá bom? Mas tá tudo certinho O que o senhor tem que fazer O que o senhor tem que pagar As especificações Do que eu mexi Pro senhor também Não ficar na mão, né? A gente aqui Trabalha com a verdade Então tudo que foi feito Foi anotado E vai ser passado pro senhor Se der problema Nós não temos garantia Então se der problema Vai ter que voltar aqui de novo E pagar de novo Tá bom? Espere que fique bom agora, hein? Ah, nada não É meu trabalho Tô sendo paga pra isso mesmo Muito obrigado Por sua preferência, tá bom? Até o próximo Tchau